Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Fernando Negrão. Ainda bem que esclareceu. Então, se o que estamos a falar da Associação Mutualista, não há nenhuma comparação com bancos. Ninguém está aqui preocupado, nem ninguém quer ajudar a salvar o banco. O que estamos aqui a falar são de mais de 600 famílias que confiaram numa instituição que têm as suas poupanças, 600 mil famílias que têm as suas poupanças. Não estamos a falar de um banco, de uma família que vem herdando capital financeiro deste século XIX. Estamos a falar de 600 mil famílias de portugueses que o seu trabalho, com o seu labor, aforraram e que merecem ser protegidas. Sim, e aí faremos tudo para proteger essas famílias. Não queria deixar de dizer o seguinte. Não vou aqui, obviamente, estar a especular, mesmo tratando-se de um clube que nos é querido, sobre uma matéria que está em investigação judicial. Mas, a fazer fé naquilo que vem na comunicação social e a que se referiu, eu creio que não há forma alguma de prevenir que alguém que esteja certificado para utilizar o sistema o utilize de uma forma indevida. Eu creio, apesar de tudo, que nos devíamos regozijar que, pelo menos por uma vez, a violação do segredo de justiça foi fácil de descobrir e, pelo menos, apontar a alguém que o tenha feito.